Há três anos, essa live foi transmitida, live que lança o livro Nem Céu, Nem Inferno, livro que contém a tese de que a obra O Céu e o Inferno de Allan Kardec, que essa obra foi adulterada. E nessa live vamos encontrar Paulo Henrique de Figueiredo fazer a defesa dessa tese da adulteração, inclusive apresentando trechos que a partir da interpretação equivocada dele, já digo isso logo de cara, ele faz uma interpretação equivocada e com base nessa interpretação equivocada, ele sugere que os textos de Allan Kardec foram adulterados. Então vejamos alguns trechos dessa live, nos quais Paulo Henrique de Figueiredo apresenta aqui o que ele entende ser uma adulteração, porque distorceu o pensamento de Allan Kardec. Vejamos. Que foi suprimido na adulteração. Então vamos parar de segurar o povo aqui, está todo mundo ansioso para ver. A gente vai colocar o primeiro slide, que é um trecho original, que foi suprimido na adulteração, é o nosso slide 9. É interessante que esse slide, ele corresponde ao capítulo 4, não é daquele capítulo 6 que nós estamos lendo, então é do capítulo 8. Ele vai dizer o seguinte, pelos exemplos que a revelação coloca sobre os nossos olhos, veja, ele está partindo das observações. Então Kardec está propondo a moral baseada no método científico. Tudo isso é novo para a gente, né? Não, isso não é novo. Isso não é novo porque Allan Kardec repete isso o tempo inteiro. Aliás, o Paulo Henrique de Figueiredo tem uma postura muito baseada numa ideia de que o que ele descobriu apresenta um entendimento novo em relação ao Espiritismo. Inclusive, muito do que é dito em relação a essas adulterações é colocado dessa forma. Agora, com a descoberta de que houve adulterações, os Espíritas poderão finalmente entender a verdadeira doutrina espírita como Kardec escreveu. Muito do discurso dele, empolgado, diga-se de passagem, um discurso empolgado, se baseia nessa ideia de que agora finalmente os Espíritas vão conhecer a verdadeira doutrina espírita. Como se essas ideias que ele diz serem novas fossem de fato novas e não são. Ao longo de todos os textos de Kardec a gente encontra essas mesmas ideias. As mesmas ideias. Vejamos. Veja, ele está partindo das observações. Então Kardec está propondo a moral baseada no método científico. Tudo isso é novo para a gente, né? Inclusive, essa ideia encontra-se no texto do Código Penal da Vida Futura. Mas não é só essa frase. Muitas das coisas que ele diz que foram removidas, portanto os Espíritas nunca tiveram conhecimento, são ideias que continuam no Código Penal da Vida Futura. Vejamos essa frase aí que ele leu. Deixa eu demonstrar logo aqui no início, para vocês terem uma ideia de como é que são as coisas. Deixa eu colocar aqui. Olha só. O Espiritismo não vem, pois, mediante sua autoridade privada, formular um código de fantasia. Sua lei, no que toca ao futuro da alma, deduzida de observações feitas sobre o fato, pode resumir-se nos seguintes pontos. Inclusive, a gente vai encontrar muito no discurso do Paulo Henrique de Figueiredo e dos seus seguidores, porque tem muita gente que repete de uma forma mecânica aquilo que o Paulo Henrique de Figueiredo disse, e não sei se continua a dizer, por exemplo, que em razão das adulterações, os Espíritas não tiveram acesso às leis da alma. E também tem toda aquela história da autonomia moral. São todas interpretações que o Paulo Henrique de Figueiredo se vale para dizer que, em razão das adulterações que ele alega terem acontecido, os Espíritas não tiveram conhecimento da verdadeira doutrina espírita. Então, aqui a gente leu exatamente a mesma ideia. A autoridade da doutrina espírita é baseada no estudo dos diversos casos que Allan Kardec teve oportunidade de entrar em contato. Por isso está escrito, como nós lemos, que tudo o que está escrito aí foi deduzido a partir da observação dos fatos, de maneira que a autoridade da doutrina espírita não é privada, não é pessoal. Voltemos para ver o que Paulo Henrique de Figueiredo continua a dizer a partir daquele trecho. Ela nos ensina que a alma sofre no mundo invisível por todo o mal que fez e por todo o bem que poderia ter feito e não o fez durante a sua vida terrena. Que a alma não é condenada a uma penalidade absoluta, uniforme e por um tempo determinado. Mas que sofre as consequências naturais. Olha que frase importante. Então, todo sofrimento moral é uma consequência natural, né? De todas as suas ações más, até que tenha melhorado com os esforços da sua vontade. Então, aqui tem começo, meio e fim. Se você desenvolver uma imperfeição, você vai ter um sofrimento moral natural, que é consequência disso, íntimo seu. E quando isso acaba? Quando você tiver o esforço da sua vontade para superá-lo. Pronto, gente. É outra moral, outra relação com Deus. É outra moral, é outra relação com Deus. Esse trecho em destaque, a ideia que esse trecho possui, continua no Código Penal da Vida Futura, que é o texto que ele alega ter sido adulterado. A ideia continua lá. A alma não é condenada a uma penalidade absoluta. Ela não é condenada de forma uniforme, por um tempo determinado. Mas ela sofre as consequências naturais. De todas as suas ações más, até que tenha melhorado com o esforço de sua vontade. Ela carrega em si mesma o seu próprio castigo. E isso em todo lugar onde se encontre. Voltemos para o Código Penal da Vida Futura. Vejamos se essas ideias não estão lá. Olha só. Deixa eu pegar aqui, desde o início, certo? Deixa eu colocar aqui. A alma ou o espírito sofre na vida espiritual as consequências de todas as suas imperfeições. As imperfeições que não se despojou durante a vida corporal. Sofre as consequências. Seu estado, feliz ou infeliz, é inerente ao seu grau de purificação de suas imperfeições. A alma não é condenada a uma penalidade absoluta ou uniforme por um tempo determinado. Beleza. A felicidade perfeita está ligada à perfeição, ou seja, à purificação completa. Toda imperfeição é, ao mesmo tempo, uma causa de sofrimento e de privação de gozo. Assim como toda qualidade adquirida é uma causa de gozo e de atenuação dos sofrimentos. Não há uma única imperfeição da alma que não traga consigo suas consequências lastimáveis, inevitáveis e nenhuma única boa qualidade que não seja a fonte de um gozo. A soma das penas é assim proporcionada. A soma das imperfeições, como a dos gozos, está na razão da soma das qualidades. Tudo bem até aqui. Deixa eu subir aqui o texto para a gente continuar com a leitura. Aí ele vai exemplificar essa questão das imperfeições. No item 4 ele diz Em virtude da lei do progresso, toda a alma tendo a possibilidade de adquirir o bem que lhe falta e de se desfazer do que tem de mal, segundo seus esforços e sua vontade, resulta daí que o futuro não está fechado a nenhuma criatura. Em seguida, no item 5, é dito o seguinte Estando o sofrimento vinculado à imperfeição, como o gozo à perfeição, a alma carrega em si mesmo o seu próprio castigo em toda parte onde se encontre. É a mesma ideia que a gente leu lá no slide que ele apresentou. Deixa eu ver aqui. Está o determinado, não é determinado, não é uniforme, portanto não é a penalidade absoluta. A alma sofre as consequências naturais de todas as suas ações, mas até que tenha se melhorado com os esforços e sua vontade. Acabamos de ler isso aqui Ela carrega em si mesmo o seu próprio castigo, e isso em todo lugar onde se encontre. Acabamos de ler Estando o sofrimento vinculado... Cadê? Deixa eu colocar aqui a tela para acompanhar Estando o sofrimento vinculado à imperfeição, como o gozo à perfeição, a alma carrega em si mesmo o seu próprio castigo Seu próprio castigo em toda parte onde se encontre. Não é preciso para isso de um lugar circunscrito. O inferno está, portanto, em todo lugar onde há almas sofredoras, como o céu está em toda parte onde há almas felizes. Até aqui a gente já aprendeu as mesmas ideias daquele trecho que foi suprimido dessa última edição, da edição que eles alegam ter sido adulterada. A mesma ideia. Mas ele continua na sequência e vai apresentar mais trechos. Deixa eu colocar aqui, vamos lá. E quando isso acaba? Quando você tiver o esforço da sua vontade para superá-lo. Pronto, gente. É outra moral, outra relação com Deus. Se você criou um sofrimento para você, que é a imperfeição, supera a imperfeição e acaba o sofrimento. Não cobre de Deus isso. Ela carrega em si mesmo o seu próprio castigo. Outro ponto fundamental. Então, está tudo ressignificado aqui, hein? Então ele está dizendo, o sofrimento moral você carrega em si. Não tem nada de externo que cause isso. Não dá nem para terceirizar a culpa. Não dá. E isso em todo lugar onde se encontre. Por esse motivo, não há necessidade de um lugar circunscrito. O inferno, portanto, está em toda parte onde há almas sofredoras. Como o céu está em toda parte onde há almas felizes. O que não impede que umas e outras se agrupem por analogia de posição em torno... Acabamos de ler isso lá no Código Penal da Vida Futura. Acabamos de ler. Inclusive frases iguais. Mas as ideias estão todas lá. De certos centros. Acabou o céu e o inferno e aqui a gente explica por que o nome do livro é esse. Nem céu, nem inferno. Nem céu, nem inferno. Você é o que você construiu dentro de você mesmo. Então, os espíritas que imaginavam que tem um lugar circunscrito, porque tem trechos que induzem a isso, falsos, que você chega no mundo... Tem trechos que induzem isso. Trechos falsos. O Paulo Henrique de Figueiredo atribui, por esse discurso dele, essa concepção religiosa dos espíritas do movimento brasileiro, esse entendimento de umbral, etc. A leitura equivocada em razão da adulteração de O Céu e o Inferno. Como se O Céu e o Inferno tivesse sido fundamental na formação dos espíritas do movimento espírita brasileiro. Como se os espíritas no Brasil tivessem uma concepção de espiritismo alinhada com Kardec e aí, num dado momento, os espíritas leram O Céu e o Inferno e, a partir das ideias que foram embutidas pelo adulterador, segundo esse discurso, a partir daí os espíritas passaram a entender o espiritismo cheio de dogmas, com ideias de karma. Tem certeza, Paulo Henrique de Figueiredo, que foi isso que fez com que os espíritas se prendessem a essas ideias religiosas e equivocadas? Tem certeza que foi a leitura de O Céu e o Inferno que causou esse desvio de entendimento da proposta kardeciana? Tem certeza? Eu tenho para mim que a literatura produzida no Brasil, esta sim é responsável por esses entendimentos equivocados. Muito mais do que O Céu e o Inferno, que convenhamos, grande parte dos espíritas nem sequer leu, ou se leu, não leu todo e leu depois de ter já tido contato com o nosso lar e suas respectivas imitações ou variações. Não faz o menor sentido dizer que a forma religiosa, as concepções religiosas e equivocadas que encontram-se estabelecidas no movimento espírita brasileiro, tudo isso se deu em razão das distorções que Paulo Henrique de Figueiredo alega existirem na edição de O Céu e o Inferno. Vejamos o que ele continua a dizer. E o local onde você vai estar é que vai causar o sofrimento? Então tem gente que pensa assim, ah, eu não quero ir para o umbral, porque senão eu vou sofrer lá. Não! Mesmo que no livro dos espíritos tenha uma questão que fale sobre isso. Isso, Kardec vai ressignificar, agora nos trechos falsos induzem a isso. Tem um trecho falso que diz assim, Deus provoca o sofrimento das pessoas no mundo espiritual. Então a pessoa lê isso e fala, não, não, então tem um inferno. Isso é falso, foi implantado. Então o que que cadê? Ele devia mostrar nesse momento que trecho é esse. Seria muito interessante que isso fosse demonstrado. Onde é que essa concepção, ela pode ser apreendida a partir do que encontra-se lá no Código Penal da Vida Futura. Mas não demonstra. Deveria. O que é que vai dizer? O espírito não sofre impressões do ambiente no mundo espiritual. Se ele é feliz, a felicidade ele carrega dentro dele. E se ele sofre dentro dele, ah, mas tem espírito que fala que está com fome, com frio, que está sofrendo, porque ele não reconhece a causa verdadeira que é o sofrimento que ele carrega. É isso que ele vai ter que superar. Então ele fica achando, ah, eu estou sofrendo aqui, por que Deus está me castigando? E tem aquelas sensações. Isso. Então o espírito sofredor, não esclarecido, ele vai concluir que está sofrendo por castigo de Deus. E ele vai ter que aprender, gente. O esclarecimento é que faz a pessoa superar. Esse que é aquele pão que Jesus falava que sacia para sempre. É você entender. Se você está no mundo espiritual sofrendo, então você carrega alguma imperfeição que causa o sofrimento. É como se fosse a tua consciência dizendo, para, muda, para, muda. Então, agora, o espírito vai viver uma ilusão se ele achar que o sofrimento é de causa exterior. Isso está explicado direitinho até em outros trechos por Kardec. A gente pode até ver o seguinte. Vamos para o seguinte, então. Próximo slide, slide 10, tem mais um trecho, que é o item seguinte. Aí, nós estávamos lendo as proposições de Kardec do capítulo 8. Tinha a primeira que está igual na adulterada e uma segunda simplesmente arrancaram de lá. Então, o item 2, que a gente nunca leu, é a definição mais completa de autonomia moral. Olha lá, Júlio. É a definição mais completa de autonomia moral. E aí, a gente se pergunta, isso que vamos ler agora, que não encontra-se na versão supostamente adulterada, é uma ideia que nós nunca tivemos contato, completamente inédita. Os espíritas nunca puderam apreender esse entendimento a partir de tudo que Kardec escreveu, porque até então encontrava-se na redação de O Céu e o Inferno. O adulterador foi lá, removeu e pronto. Os espíritas não puderam entender isso. Olha só. Sendo todos os espíritos perfectíveis, ou seja, começa de simples até o espírito que vai tangiar a perfeição, em virtude da lei do progresso, trazem em si os elementos da sua felicidade ou da sua infelicidade futura e os meios de adquirir uma e de evitar a outra trabalhando em seu próprio adentamento. Então, não tem nada que ocorra na sua vida que seja imposto. A gente não vai vivendo e se erra Deus caciga e se acerta Deus recompensa. Não, é tudo íntimo. Você vai trabalhar pelo seu adentamento e vai ser feliz por isso. E se você desenvolver imperfeições, não tem outra maneira, se não você, o que quer arrepender-se para Kardec? O uso da vontade. Eu quero mudar. O que é a expiação? É a escolha de circunstâncias na vida para conseguir superar. E fazendo isso, eu volto ao bem. É tudo dentro de nós. Não depende de nada de fora. Esse item é a maior expressão da autonomia moral entre os 25 que Kardec realmente escreveu e esse foi o retirado de propósito. E você, espírita, emociona... Foi retirado de propósito. Então, a partir disso, os espíritas não puderam entender o que é a autonomia moral, o que é, digamos, uma leitura que o Paulo Henrique de Figueiredo faz, muito particular, definir o que é a autonomia moral. Tudo bem, a definição que ele dá é uma definição bacana, mas ele não pode dizer que nós não tivemos como chegar a esse entendimento em razão de adulterações. Essa ideia da autonomia moral, como ele se refere, é algo que não é exclusivo da redação que eles alegam ter sido adulterada. Não é exclusivo. Ele pode fazer essa interpretação a partir de todos os textos de Kardec. ...se, imaginando, em 65, Kardec doente, sem trabalho na sociedade parisiense, mas ele é dedicado ao livro. E ele pega o papel para reescrever a moral, segundo leis divinas e não mais segundo os dogmas, gente. É uma virada do mundo. Pela primeira vez, segundo o estudo dos espíritos, Kardec escreve algo novo, que não é Deus castigando. Deus castigando está em todas as religiões. E, finalmente, a gente vai entender... Algo novo. Como se fosse uma concepção exclusiva dessa obra. ...Jesus vai entender as ideias de Sócrates, vai entender as ideias que os grandes sábios já sabiam. E, olha, Deus é bom. Por quê? Ele deu a liberdade para que a gente construa a nossa própria felicidade. E, se a gente construir o sofrimento, não tem outro caminho. Você vai superar. Você só vai dizer quando. Muito bem. E eu acho que tem um ponto que você estava falando aqui, Paulo, que eu lembrei do batismo, mas também no Brasil. Pela primeira espírita, todo o espírito, conhecer a história... Olha... Começar a levar isso para o mundo. Porque é uma verdade para o mundo. Olha, o que é, então, castigo? Vamos lá no próximo slide. Isso. Vamos para o slide 11. O slide 11, ele vai dizer... A punição é sempre a consequência natural da falta cometida. O espírito sofre pelo próprio mal que fez, de maneira que, estando sua atenção concentrada incessantemente sobre as consequências desse mal, compreende melhor os inconvenientes e é motivado a corrigir-se. Então, esse item aqui, a primeira frase foi tirada, que é justamente a mais importante definição de Kardec, talvez, do livro. Que ele vai ressignificar a punição. Então, punição, segundo o dogma, é um castigo de Deus diante da falta cometida. Não é isso que você aprendeu? Exato. A punição é sempre uma consequência natural da falta cometida. Será que essa ideia encontra-se no Código Penal da Vida Futura? Essa frase em destaque foi removida. Será que a gente encontra essa mesma ideia na edição que eles alegam ter sido adulterada? E vocês viram lá o exagero do Paulo Henrique de Figueiredo. Essa frase é muito importante, sem ela, não sei o quê. Será que essa ideia continua na versão, na edição supostamente adulterada? Pois é, essa ideia encontra-se no texto que eles alegam ter sido adulterado. Naqueles itens que nós já lemos, há algo nesse sentido? Mas vejamos a ideia dessa primeira frase. A punição é sempre a consequência natural da falta cometida. Olha só aqui o texto do Código Penal da Vida Futura. Vamos lá para o final. Deixa eu colocar aqui no trecho que eu coloquei até em destaque. Que é o último item. Apesar da diversidade dos gêneros e dos graus de sofrimento dos espíritos imperfeitos, o Código Penal da Vida Futura pode resumir-se nesses três princípios. O sofrimento está vinculado à imperfeição. Aí vem toda a imperfeição e toda a falta que dela decorre traz consigo o seu próprio castigo. E eu digo mais, essa redação é mais completa. Porque lá naquela frase é dito apenas que a punição é sempre a consequência natural da falta cometida, da falta, enquanto a ação. Aqui nós encontramos uma redação que abrange não só a ação, mas a causa da ação que é a imperfeição. Toda a imperfeição e toda a falta que dela decorre, olha só como a redação é mais completa, abrange a ação que é a consequência da imperfeição, traz consigo o seu próprio castigo por suas consequências naturais e inevitáveis. E aí Allan Kardec ainda faz uma analogia como a doença é decorrente dos excessos, o tédio da ociosidade, sem que haja necessidade de uma condenação especial para cada falta e cada indivíduo. Porque as consequências ou punições não têm um caráter absoluto. tudo é muito relativo à condição do indivíduo, à falta praticada, etc. Vejamos a mesma ideia daqueles trechos que foram removidos. Vejamos com que exagero Paulo Henrique de Figueiredo faz afirmações que não se sustentam na leitura do Código Penal da Vida Futura. Vejamos o que ele continua a dizer. Se melhora os inconvenientes e é motivado a corrigir-se. Então, esse item aqui, a primeira frase foi tirada, que é justamente a mais importante definição de Kardec, talvez, do livro, que ele vai ressignificar a punição. Então, punição, segundo o dogma, é um castigo de Deus diante da falta cometida. Não é isso que você aprendeu, Exato, na vida inteira. O que é que Kardec reescreve? A punição é uma consequência natural da falta cometida. Ou seja, um sofrimento moral que o Espírito vai ter até ele superar esse hábito que ele criou. Então, ele até Kardec... Agora a gente entende o complemento da frase que tinha sido retirada. Ou seja, o Espírito, o indivíduo morre com uma imperfeição. Ele não consegue pensar em outra coisa senão a imperfeição que ele tem. Ou seja, amplia muito o sofrimento dele quando ele está no mundo espiritual. E aí Kardec vai dizer, justamente por ele ficar com esse pensamento só fixado nisso, é que ele vai ter condição de compreender os inconvenientes disso e vai ser motivado a superar aquela imperfeição. Então, não tem Espírito que, convivendo com esse sofrimento, que não repense e reconstrua o caminho. Agora, por que Deus fez assim? Ele fez para conceder a liberdade. Se ele fizesse que todo mundo fizesse só o certo, não teria liberdade. Então, quando ele deixa o Espírito escolher e a gente vai lidar com felicidade ou com sofrimento, tem até um trecho fantástico que ele diz assim, até o Espírito inferior, mal, quando faz qualquer ato do bem, sente felicidade. Isso é fantástico, né? Porque as religiões colocaram assim, é o mal ou o bem, né? E aí isso está tudo sendo modificado, né? Por isso que a gente tem que é motivado, por exemplo, nos trabalhos médicos. Isso está sendo modificado e foi modificado por toda a obra de Allan Kardec. Inclusive o céu e o inferno que Paulo Henrique de Figueiredo alega ter sido adulterado também desfaz essas concepções religiosas. Júnicos, a buscar no Espírito que está se apresentando como um Espírito mal, qualquer valorzinho que ele sinta felicidade ele vai sentir e vira referência para ele superar. Isso na própria vida, gente. Se você encontra uma pessoa num grande sofrimento, busque um impulso de motivação nela. Aquele impulso vai ser o ganchozinho que ela vai agarrar para sair daquilo. Pense assim, vamos dizer que você passou por uma terrível depressão e você superou. Você encontra uma outra pessoa com depressão, só você fala assim, eu senti exatamente o que você está sentindo. Isso aí já é esse impulso. A pessoa fala, poxa, eu vou sair disso. Então, o verdadeiro céu e inferno nos dá maneiras da gente entender a verdadeira moral e descobrir que tudo está... Nós somos senhores dos nossos destinos. Entender a verdadeira moral. É muito impressionante como todo o discurso dele é permeado por essa ideia de que agora nós temos contato com a verdadeira moral, etc. E é dessa maneira que a gente vai reconstruir. Então, bem. muito mais coisa para a gente falar. Mas a gente ainda vai mostrar trechos, acho que é importante que a gente também tenha um tempo para isso, que são trechos falsos da edição adulterada. Então, eu queria só trazer aqui um comentário do Fernando Henrique Kardec lá de Toledo, Minas Gerências, a todos os veículos que é o que tem na... Olha, tudo que está adulterada e que não tinha na versão original. Olha, tudo que estávamos falando até agora... Trecho falso da edição adulterada. Qual é a alegação? Esse trecho, ele foi inserido pelo adulterador. O que é que isso quer dizer? O adulterador embutiu na obra de Kardec ideias que não correspondem ao pensamento kardeciano ou que são incompatíveis com a doutrina dos Espíritos. Portanto, as ideias que vamos encontrar nesse item, por serem ideias colocadas pelo adulterador, são ideias que não estão presentes na obra de Allan Kardec. Essa é a tese. E aí eu pergunto, será que isso é verdade? Será que as ideias que vamos ler nesse item são ideias exclusivas desse item ou elas podem ser encontradas em outros textos da obra de Kardec? já antecipo a resposta para dizer que tudo o que podemos ler nesse item, todas essas ideias não são novas, encontram-se presentes nos textos de Kardec. Mas vejamos o que diz Paulo Henrique de Figueiredo em relação a esse trecho. Sim, fica invertido nesse item aqui. Está alterada e que não tinha na versão original. Olha, tudo o que estávamos falando até agora fica invertido nesse item aqui. Então, é claro que aqueles trechos que nós falamos que a falta traz o sofrimento moral como uma consequência natural, isso é o que Kardec fala. Aí veio o adulterador, tirou o que Kardec falou, é para confundir a cabeça do indivíduo mesmo, né? Tirou naquele item, mas como nós lemos, continua lá no Código Penal da Vida Futura. Os Espíritas estão convivendo com esses trechos falsos há 150 anos. Sim. Então, olha só, isso aqui não foi escrito por Kardec. É falso. Toda falta cometida, todo mal realizado é uma dívida contraída que deverá ser paga. Se não for uma existência, será na seguinte, porque todas as existências são solidárias entre si. Aquele que não se quita numa existência não terá necessidade de pagar uma segunda vez. Então, todas as palavras aqui, falta cometida, mal realizado, dívida contraída, paga, se não for uma existência na outra, solidárias entre si. Isso aqui é linguagem de advogado, né? É quita. Quitação. Quitação de dívida. É coisa de advogado mesmo. Além de Código Penal também. Tudo coisa de advogado, né? Justiça. Nós não estamos insinuando nada contra advogados aqui, claramente, né? Não, não. É só a linguagem dele. É só uma triste coincidência. É que o advogado lida com o quê? Com a justiça dos homens. Então, isso aqui são termos da justiça dos homens, né? Agora, é claro que uma pessoa... Vejamos, eles fizeram aí a graça deles e aí eu volto para a questão que eu fiz. A partir até do uso dos termos que eles apontaram aí como sendo inadequados. As ideias e os termos presentes nesse item encontram-se em outros textos de Kardec. Como, por exemplo, vejamos aqui o Evangelho segundo o Espiritismo. Olha só. Lá no texto motivos de resignação, olha o que é que é dito. Deveis considerar-vos felizes por sofrer-des, visto que as dores deste mundo são o pagamento da dívida que as vossas faltas vos fizeram contrair, vossas faltas passadas. Suportadas pacientemente na terra, essas dores vos poupam séculos de sofrimento na vida futura. Deveis, pois, sentir-vos felizes por reduzir, Deus, a vossa dívida, permitindo que a saudeis agora, o que vos garantirá a tranquilidade no porvir. Vejamos, não só as mesmas ideias, mas até as mesmas palavras, os mesmos termos presentes nesse texto. Mas é claro que o texto compreende essas expressões de uma outra forma. Toda a filosofia espírita se vale dessa linguagem, mas lhe dá um outro significado compreendido nessa filosofia. Mas vejamos, não é algo exclusivo de O Céu e o Inferno. Está presente em todos os textos de Kardec. Vejamos aqui em A Gênese uma outra expressão que foi lida lá como sendo termo de advogado, portanto, enfim, como eles alegam, não foi Kardec. Olha o que é dito em A Gênese em relação às encarnações serem solidárias. O que significam aquelas palavras teus pecados te são redimidos e em que podiam elas influenciar para a cura? O Espiritismo lhes dá a explicação como há uma infinidade de outras palavras incompreendidas até hoje. Por meio da pluralidade das existências, ele ensina que os males e as aflições da vida são muitas vezes expiações do passado. São muitas vezes expiações do passado. Ok. Bem como que sofremos na vida presente as consequências das faltas que cometemos em existência anterior. E assim, deixa eu cortar aqui para poder exibir o trecho completo. Deixa eu puxar aqui para o lado. Pronto. E assim, até que tenhamos pago a dívida de nossas imperfeições, pois que as existências são solidárias umas com as outras. As diversas encarnações são solidárias entre si. A mesma ideia presente também em A Gênese. A mesma ideia. Vejamos o que eles continuam a dizer. A pessoa que foi educada com as ideias de karma, com as ideias de pecado, com a ideia de castigo divino, e lê esse trecho, ele nunca vai pensar em algo diferente. Ele fala, então o cara está falando que eu já acredito também. E isso justificou palestras, cursos, livros, colocando karma, culpa, castigo. Vejam, ele atribui a esse item o fato de haver uma mentalidade religiosa presente no movimento espírita brasileiro. Como eu falei lá no início, como se os espíritas tivessem uma compreensão adequada do pensamento de Kardec, do trabalho de Kardec, e porque leram esse item, em algum momento eles se desvirtuaram, portanto, estabelecendo dogmas, ou criando uma relação religiosa em relação àquilo que os espíritos ensinam. Como se não houvesse uma vasta literatura embutindo ideias equivocadas, inclusive porque essa literatura ela foi aceita sem controle, portanto, aceita cegamente. Mas, Paulo Henrique de Figueiredo coloca as coisas como sendo o resultado da suposta adulteração. Portanto, a mentalidade religiosa foi desenvolvida a partir da leitura desse item que ele julga equivocado. Mas, como nós vimos, esse item é coerente com outros textos de Kardec. Ou seja, esse item não tem nada de novo, muito menos tem algo contraditório com o que nós vamos encontrar ao longo de todos os textos de Kardec. E a pessoa, a gente, assim, de novo, os espíritas são vítimas. Até mesmo quem usou esse trecho é vítima. Então, agora tem que ter lucidez. Não é isso que o espiritismo... Até diria o seguinte, o indivíduo pode até não concordar com Kardec e achar que não é aquilo, mas ele tem que ser sincero e dizer assim, eu acredito diferente de Kardec. E não dizer que isso aqui é Kardec, porque a gente agora descobre que é falso. Essa é a revisão que nós vamos fazer. Não há justificativa para se dizer isso numa espírita. Vamos mostrar mais um trecho? Se isso aí não é Kardec, então aqueles outros trechos que nós lemos aqui também não são, porque, convenhamos, a ideia é a mesma, inclusive os termos são semelhantes. Semelhantes não, os termos são idênticos. Vejamos. Item décimo, trecho falso da edição adulterada. Esse item é interessante, porque aqui Paulo Henrique de Figueiredo não vai se valer desse argumento. Mas, alguns dos seus seguidores, e eu digo isso porque há pessoas que, igualmente como Paulo Henrique de Figueiredo, são pessoas empolgadas com essa ideia, na defesa dessa tese e da adulteração, pois eles se utilizam desse item para demonstrar uma contradição. E qual é a contradição alegada? Esse item, que encontra-se no Código Penal da Vida Futura, passa a ideia de que todos os sofrimentos que o espírito reencarnado experimenta são sofrimentos expiatórios, são sofrimentos originados em razão das suas imperfeições, portanto, em razão de faltas cometidas, consequências dessas imperfeições. E aí, o que é que se diz? É um erro, é uma ideia equivocada, porque se sabe que há espíritos que reencarnam e passam por sofrimentos, mas esses sofrimentos não têm nada a ver com expiação, ou seja, esses sofrimentos dizem respeito apenas à prova necessária para que o espírito se desenvolva, não tem relação com faltas cometidas no passado. Então, se diz isso, que esse item, ele embute a ideia de que todos os sofrimentos que experimentamos são uma consequência de faltas cometidas, excluindo a ideia dos sofrimentos, das vicissitudes da vida material em razão das provas que o espírito se submete a fim de que progrida. Então, o ponto é o seguinte, se esse item está equivocado, se esse item embute uma ideia contraditória com a filosofia espírita, ideia contraditória que foi embutida de propósito, uma vez que é fruto de uma adulteração. Se tudo isso é verdade, então, nós temos uma contradição semelhante lá naquele trecho que nós lemos aqui do Evangelho segundo o Espiritismo no texto Motivos de Resignação. A ideia que encontra-se lá é exatamente a mesma. É exatamente a mesma ideia. Vejamos, vamos fazer a leitura novamente. Deveis considerar-vos felizes por sofrertes, visto que as dores deste mundo são o pagamento da dívida que as vossas passadas faltas vos fizeram contrair. Veja, o texto coloca que as dores deste mundo são o pagamento da dívida de faltas passadas. Não há margem aqui para que se compreenda que algumas dessas dores não têm a ver com o passado. Não há margem para o entendimento que abrange as provas ou as dores, as misérias, vicissitudes que derivam das provações necessárias ao progresso do Espírito. Se se diz que aquele trecho possui uma contradição, então, quem defende essa tese também vai ter que chegar aqui em o Evangelho segundo o Espiritismo para dizer que esse trecho está equivocado. Não está, porque é preciso compreender esse trecho, esse texto, em toda a obra, em todo o capítulo em que isso está exposto. Da mesma forma, aquele item não pode ser lido isoladamente, como se faz para alegar que não inclui provações, portanto, traz a ideia do karma. Todos os sofrimentos são consequências de faltas cometidas no passado. É preciso ler o texto completo para compreender o item, aquela afirmação, de acordo com a filosofia espírita. Não há contradição. Se há contradição naquele item, então, é preciso que se diga que há contradição nesse texto também. Mas nem nesse trecho, nem naquele outro, há contradição. O que Kardec escreveu lá, ele já havia escrito antes. Nós estamos vendo a mesma ideia em o Evangelho segundo o Espiritismo. A mesma ideia. Mas vejamos o que ele diz apenas para que a gente conclua essa fala do Paulo Henrique de Figueiredo. Deixa eu ver aqui, vamos lá. Eu também, nosso slide 13. Então, o item 10, da edição educada, então, se você pegar na tua casa aí, esse item está lá. Então, já saiba, esse item, risca, esse item não existe. Só fazer um comentário aqui que a gente já passou de 200 pessoas nos acompanhando. Legal. O Espírito sofre, quer no mundo corpóreo, quer no espiritual, as consequências de suas imperfeições. Aqui ele está invertendo. Todas as misérias, todas as vicissitudes sofridas na vida corpórea são oriundas às nossas imperfeições. São expiações de faltas cometidas no presente ou em existências anteriores. Pela natureza do sofrimento e vicissitude, pode-se julgar a natureza Isso aqui é a ideia do karma. Isso aqui é a ideia do karma. Pois, se esse trecho traz a ideia do karma, é preciso dizer que essa ideia encontra-se presente lá naquele texto. Motivos de resignação. Nem lá e nem aqui há ideia de karma, porque é preciso compreender esse item, aquele texto, dentro da ideia principal que se trabalha. Esse item, no caso, compreendido no Código Penal da Vida Futura. Não está em Kardec e que inverte a proposta de Kardec e foi implantado no céu e inferno. E o que isso aqui está dizendo? Está misturando a ideia de castigo com a ideia de... Como é que diz? Expiação. Então, ele coloca aqui tudo que você sofre na vida são expiações de faltas cometidas. Sendo que, para Kardec, a expiação é um ato voluntário. Eu vou escolher passar por aquela dificuldade? Nesse momento, o Paulo Henrique de Figueiredo faz aqui várias afirmações em relação ao que Kardec entende sobre expiação. E aí ele vai. Expiação, arrependimento. Vejamos o que ele diz. No final, eu quero fazer aqui uma recomendação de leitura. Vamos lá. Para superar a imperfeição. Então, Kardec não tem nada a ver com esse trecho. Esse trecho aqui é manter os dogmas. Lembrando que, no começo do texto, Kardec... Se esse trecho mantém os dogmas, então, a gente vai encontrar os dogmas serem mantidos lá em um evangelho segundo o espiritismo. Vamos abandonar os dogmas, que são sistemas criados pelos homens, e vamos adotar agora o entendimento das leis divinas. Então, trecho 10. Falso. Mais um falso. Tem um outro aqui, o último trecho que a gente vai mostrar, que é o 17º. também trecho falso inteiramente. O arrependimento pode dar-se por toda a parte em qualquer momento. Se for tardio, o culpado sofrerá por muito mais tempo. A expiação consiste nos sofrimentos físicos e morais. Pronto, inverteu Kardec. A expiação para Kardec eu vou voltar a falar porque é coisa nova, que a gente ainda não está acostumado. É coisa nova que a gente não está acostumado. Sempre a ideia de que o Paulo Henrique de Figueiredo está trazendo um conhecimento novo. Meu Deus do céu, o que é que há de novo nessas afirmações do Paulo Henrique de Figueiredo? O que é que há de extraordinário que a gente não possa aprender nos textos de Kardec? Não há nada de novo nessas afirmações que ele faz. Não há nada de novo. Então, Kardec vai definir. O que é a expiação? O aperfeiçoamento sério e efetivo. Depois do arrependimento. Ele podia muito bem dar a referência dessas definições. Mas não dá. É o arrependimento. O fato de livre escolha. E aí, várias vezes, diz assim, ah, para Kardec, tal coisa. Cadê a referência? O olho é do homem. E o retorno sincero ao bem que é a reparação. Então, o que é a expiação para Kardec? Primeiro, você tem que se arrepender. O que é arrepender? Eu quero mudar. Porque eu sei que esse sofrimento fui eu que criei. Aí eu escolho as provas da vida para superar. Então, as vicissitudes, as dificuldades que a gente enfrenta na vida não são castigos. são oportunidades da gente superar as imperfeições que nós mesmos criamos. Ou, um espírito simples pode vivenciar as dificuldades da vida. Qual a finalidade? Desenvolver a inteligência. Desenvolver o domínio da vontade. Um bom espírito pode enfrentar as dificuldades da vida. Por quê? Para servir de exemplo. Para mostrar para a gente como a gente consegue conviver com isso. E só agora dá para entender no livro dos espíritos. Só agora que dá para entender. Quando eles dizem assim saibam que os bons espíritos enfrentam as dificuldades da vida felizes. Por quê? A felicidade está dentro dele. É um sentimento que ele carrega. E olha que notícia que Kardec está dando para a gente. Na medida em que você conquista a felicidade que é independente das circunstâncias não tem nada ligado ao mundo é um sentimento que você conquista você nunca mais perde. Mas isso continua presente no código penal da vida futura. A felicidade como sendo o resultado da transformação que a alma produz na sua natureza. Uma vez que você conquista as virtudes as virtudes proporcionam alegria e felicidade. Elas já produzem os efeitos benéficos em razão da modificação que a alma experimenta em sua natureza. Isso encontra-se no código penal da vida futura. Nós lemos aqui lá naqueles itens iniciais. Esse entendimento não tem nada de novo. Mas Paulo Henrique de Figueiredo insiste insiste nesse argumento de que só agora finalmente os espíritas vão compreender a verdadeira moral. Uma luz que você carrega e deixa você bem consigo mesmo e progressivo para sempre. Essa é a ideia que vai colocar aqui. Então esse trecho a expiação consiste no sofrimento físicos e morais que são as consequências da falta cometida seja na vida atual seja na vida espiritual após a morte ou ainda em nova existência corpórea até que os últimos vestígios da faça tenham desaparecido. Ou seja, quitou a dívida completa. Está liberado. E aí cria essa coisa falsa que assim... A mesma ideia que se lê lá em o Evangelho segundo o Espiritismo. A mesma ideia. ...encarnar e ficar sofrendo aqui que é o que os espíritas tinham esse ensinamento equivocado. Quanto melhor... Eu vi isso no Centro Espírita quando era criança. Sim. Tem um tempo. Bom, daí ele segue conta histórias, etc. Eu acho que não vale a pena seguir com o que ele fala daí em diante. Mas quem quiser ver eu vou colocar a referência dessa live aqui na descrição do vídeo. Também vou colocar na descrição do vídeo a referência para um artigo muito interessante de Allan Kardec no qual ele responde uma questão do leitor da revista em relação ao entendimento de prova e expiação. E por falar em recomendação eu recomendo também que você curta esse vídeo se inscreva no canal e compartilhe ele com outras pessoas. Inclusive quem é inscrito no canal há mais tempo deve lembrar que eu já abordei essas falas do Paulo Henrique de Figueiredo quando essa live foi transmitida mas naquela época eu não tinha como fazer dessa forma através do React. Portanto aqueles vídeos não estão mais nem disponíveis. Eu tirei do ar e esse daqui vai ficar como sendo o meu vídeo em relação a essas falas que eu já havia comentado naquela época ficaram vídeos bastante longos como esse ficou mas pelo menos aqui a apresentação está mais completa porque eu pude analisar trecho a trecho do que o Paulo Henrique de Figueiredo disse. Beleza? É isso então até uma próxima valeu!